Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo depois do vídeo de hoje mais cedo Que é quando o meu Fusca morreu no meio da avenida Quase botou fogo no bagulho E eu tive que chamar o socorro do Vini Porque o meu excelentíssimo estava em Florianópolis Agora, quem está comigo é o seu? Seu Meu Deus Vocês não tem noção do que já aconteceu hoje, você Fusca? Já foi pra oficina, já mexeram, já reviraram Meu, arruma uma coisa, a outra não pega Primeiro lugar, o que mandaram a gente fazer? Fui arrumar o Fusca da primeira vez Traga o dínamo, você vai colocar o alternador, você vai bater e vai pegar Eu vou bater aonde? Se você for... Que desgraça que não pega! Aí fui arrumar as rodas Beleza, as rodas por enquanto está tudo certo Resolveu, está melhor, agora não está mais se perdendo Dá pra dar uma acelerada Óbvio né, se a gente conseguir ligar a gente acelera o carro Eu não sei mais o que fazer gente, sério Ele morreu no posto, virei a quadra, ele morreu de novo Chamei o mecânico, ele trocou a bateria Aí eu vim até o supermercado, pensei, agora está batendo, pegando, né? Tu viu que ele trocou a bateria, fez assim, né Matheus? Fiz assim na chave Fiz assim na chave Fiz assim na chave, ó Saiu, né? Saiu no... Beleza Ah, vou parar no mercado, agora vou fazer a compra que tem que fazer uma janta Estou morrendo de fome Quando eu fui entrar no mercado o carro, ó, pô, morreu É O alternador não está carregando Ele secou a bateria Ele secou a bateria Mas a segunda bateria que você ficou... Tu bebe? Não é... Não é... Vai vir um sincrone E pra ajudar também tem uma tempestade Mostra, Jonathan A gente está longe pra caramba de casa, perto de uma árvore Posta de luz que pode dar um raio a qualquer maneira E o Fusca simplesmente não pega Gente, mostra aqui, Matheus, mostra aqui Olha aqui, ó, não dá nem sinal, ó Uma loizinha bem... Gente, não pega! Eu não sei mais o que fazer, não pega! Eu preciso ir pra casa Eu comprei batata frita, vai descongelar Meu Deus Ou pior, é vir uma tempestade que está um vento, gente Você está vendo, velho? O áudio vai ficar uma merda ouvir Eu não sei o que eu faço Agora eu vou fazer o que? Estou tentando contato de novo com o mecânico Pra ver se ele me acorde Só que até ele chegar aqui a tempestade já passou, né? O Jonathan já está longe ainda Vai demorar pra chegar na casa, lá na nossa casa Não aqui onde a gente está E o carro simplesmente não pega Nem no tranco Mas eu estou botando os bofos pra fora Porque a gente tentou fazer pegar no tranco O rapaz ajudou a gente a apurrar E o carro simplesmente não pega nem no tranco Eu não vou abandonar meu carro aqui Você vai dormir aí? Eu vou ter que dormir aqui porque eu não vou abandonar o Fusca aqui Qualquer um é, ele abre Mas quem que vai levar não tem como levar Não, eu vou ter que pagar Não tem como Eu não vou pagar, filha Eu já gastei demais Eu comprei um Fusca aqui embaixo Ó, quando tava no cuspear, batia e pegava, né? Com eles, né? É, é Aí eles detonaram com o meu Fusca Agora eu tô aqui passando o maior trabalho com o Fusca Eles destruíram o carro E aí eu já gastei sem brincadeira Sem brincadeira Eu já gastei uns 1.400 na primeira brincadeira que ficou no mecânico Agora ali pra fazer os negócios da roda Já foi mais de quase 300, né? Meu Deus, daqui a pouco é o valor do carro E agora o cara já tá querendo trocar o quê? A bateria, porque eu acho que aquela minha bateria ele já era Não sei o que aconteceu Ferrou de vez E aí eu ainda tenho que trocar as pedaleiras do carro Porque eu ainda tô sem acelerador Eu tenho que arrumar o cinto de segurança Porque eu tenho que passar o carro pro meu nome ainda semana que vem Senão eu vou perder o bagulho Eu vou ter que pagar de novo Uma multa E eu preciso que esse carro passe na vistoria Pra mim poder passar pro meu nome Senão eu não passo Literalmente eu tô aqui é fudida É presente de grego isso aqui, né? Um presente de grego que eu tive que pagar A preta eu nem paguei ainda Eu tô gastando o dobro Não é justo Ele que estragou meu carro Eu tô tendo que pagar os consertos tudo E ainda quer o valor do carro pra ele volta E ele já fez 10 vídeos no canal dele com esse Fusca Desconto que foi quebrado Ele já tirou Nem vou falar quantos Fusca com o meu Fusca Eu já tava falando de outra Fusca lá Eu tava falando no vídeo dele Isso aí é castigo Só porque eu botei esse escape aqui, ó Só porque eu botei esse escape aqui Então é isso aí que tá estragando o carro Vou arrancar esse escape Bom, galera Como vocês sabem, eu gravo com a minha Hero 11 E a minha Hero 11 é meu celular também Então eu vou desligar a câmera agora A bateria vai Além do carro acabar a bateria, o celular também É E aí eu vou ver o que que acontece Daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês Se eu conseguir resolver alguma coisa Se eu não conseguir resolver Acompanhe essa novela E desse dia de hoje a gente rendeu uns 3 vídeos Meu Tem que tirar o pagamento, né, Fusca? Deixa o like Pelo amor de Deus Deixa o like Deixa o like Deixa o like Bota o comentário aí Compartilha esse vídeo Ajuda Porque eu tenho que pagar o Fusca É, galera O O rapaz da oficina lá Quer vir rebocar o Fusca Se a tempestade não chegar antes dele E eu chamei o Jonathan Com aquela má vontade dele, né Depois que ele já detonou o meu Fusca Usou e deixou de bagaceira Eu tô gravando Eu tô gravando Depois que já usou o meu Fusca Detonou o meu Fusca Deixou Porque assim, gente Ele veio da loja Batia, pegava Nossa, era o meu Cara, ele tava um mumuzinho Cês não tem noção de como ele tava gracioso Perfeito, né Depois que demoliram o meu Fusca Aí ficou chamando de bagaceira Aí agora fica chamando de bagaceira Essa porcaria Essa coisa velha Depois de tudo que fez de vídeo Vou meter o pau mesmo Ele não vai assistir esse vídeo Ele não assiste meus vídeos Ele não assiste meus vídeos Bia, ele assiste só o começo e nem Quando deixa o like Então eu vou meter o pau mesmo Vagabundo, hein É, como é que o tiozinho da cachaça fazia? Seu vagabundo Seu vagabundo É, essa é a realidade Nossa, esse flecha tá estourando meus olhos Mas agora vamos ver o que vai chegar primeiro Se é a tempestade Se é o Jonathan Ou se é o mecânico Meu Deus, estamos esperando tanta coisa Daqui a pouco chamam o Vini O Vini mora aqui perto Já pensei, chamei ele de novo Mas o Vini vai querer meu couro Meu pescoço Não para de incomodar Não tem filho desse tamanho Eu mando ele ter carro também Velho Eu ia falar Mas eu achei quieto, né? Não, é carro velho, gente Mas está em um bosco Não é carro velho É carro antigo Carro velho é tranqueiro Gente, olha lá Tem isso aqui, gente Olha isso aqui Tá novinho Pelo amor de Deus Esconde o acelerador Que não tem Não, gente É sério O carro está novinho Só que é carro antigo, né, gente? As bagaceiras tudo automáticas Alguma coisa aconteceu Na troca desse alternador aí? Alguma coisa aconteceu Deixa ele esfriar Deixa ele esfriar Alguma coisa aconteceu E agora o mecânico vai ter que, né? Ele não me deu garantia Mas é carro antigo, né, carro velho? Ele é... Caiu o bagulho aqui Ele é de montar Ele é tipo Lego Agora vamos ver quem vai chegar primeiro Qual vai ser o primeiro socorro? Ou se a tempestade nos pega antes do socorro chegar? Gente, senhor A minha batata frita Eu vou me descunjelar Vamos ferrar de novo Eu fiz escova no cabelo Cachos e unhas vermelhas Vai empurrar o Fusca Vamos lá, né, meu povo? Vamos ver quem vai chegar primeiro O primeiro que chegar Eu ligo a câmera e gravo Eu vou mostrar pra você Amor, não quer pegar? Não quer pegar? Quê? Não é como? Ai, amor, não presta Você usou o carro Coloca na segunda Vai tu, Matheus Aí o jantar é mais forte pra empurrar Não, isso aqui é só um porrozinho que já pega Fecha aí É, mas a gente já tentou? Já tentou Vai Viu? É isso que acontece Quer empurrar e eu tento fazer pegar Dá ali com a venina Pra não pegar um carro Olha, irmão Olha, irmão Olha, irmão Não sabe nem da porra da tranca Vai, passa, passa Vai, passa Vai, passa Vai, passa Vamos tentar fazer pegar na ré Eu vou falar se solta a embreagem Mas não vai pro meio da rua Fica aí no canto Agora Meu Deus Vai conseguir de fusca, Léo Consegue ir? Chegou? Chegou Firme na machota Vai com ele, Matheus Vai com ele Mão, galera Aqui, o socorro chegou Chegou puto ainda Chegou puto Vocês vão ver Eu mostrei a real Ele nem viu que eu tava gravando Você tá gravando? Eu tô Gravei tudo Você não viu? Eu sou Tava na minha mão Nossa Ainda bem que você não Cheguei pra ele Quebrar tudo Esse fusca Né? Eu ia quebrar Bagaceiro É, depois que você usou Você já quebrou o fusca O pai tá cansado E tem que tá me socorrendo Meu Deus Ai, quantas vezes Eu não socorri você na vida Você já me socorri Você não sabe o que eu fiz hoje Meu Deus Ai, você é sempre o pior, né O mais cansado O mais tudo Não pode me socorrer nunca Tá vendo, galera? Essa é a realidade Mas, ó Que tipo de café que você Meu Deus Essa é a realidade Moro, o café O café Sabe quantas vezes o café Empurrou esse carro hoje pra mim? Acho que umas seis vezes, coitado Certo? Vocês não tem noção De quantas vezes Você vai ver depois nos vídeos Eu vou cantar o café depois Coitado Quanto que ele empurrou esse carro hoje Deu até pena Até eu Tive uma hora que tive que botar ele no carro E empurrar Porque ele não aguentava mais Mas, ó Eu se for Se eu cobrava desse cara Que arrumou esse carro aí Tá louco Mas ele agora tá indo lá em casa Buscar o carro Sim, já tem que dar uma mijada Agora ele vai lá buscar o carro E levar pra ver o que que tá acontecendo Porque não era pra ele tá morrendo assim Ele falou que era só trocar o alternador lá Resumindo Eu se fosse você Eu venderia esse Fusca aí Por oito mil reais Comprar alguma moto Como é que eu vou gravar de moto, amor? Eu preciso de carro pra gravar na moto Pra entrar num carro novo Dá uma entrada num carrinho aí De 25 mil e o Uno Ai tá E o meu sonho Eu não cheguei a usar Nenhuma semana O meu carro Ai depois que você fez dez vídeos Que você empacassou tudo O Fusca Eu só vou ser bem sincero O carro tem cinquenta anos Pra você deixar esse carro bom Meu Deus Você vai gastar mais uns dez mil reais Aí você vai ver a bola de neve Você vai falar assim Caramba, eu gastei 25 mil reais num carro De cem anos quase Eu não gastaria Eu compraria um carro em um Uno O valor de 25 mil Olha, eu vi um Fusca Daqueles novo Por 14 mil eu vi 113 mil rodadas Eu não via o carro 14 mil o carro O Fusca daqueles modelos Imagina 8 mil reais dava de entrada Tá, então porque quando eu peguei esse carro Você não falou nada Não é você que veio do nada Daí você pegou o carro Usou 15 dias sem me deixar usar Fudeu com o carro Daí agora você só vê que eu posso pra frente Estariam Fusca daqueles novo ar condicionado Tudo Só andar assim Automático Só andar assim Agora tá aí Ficou furando Ah, depois que você detonou meu carro Ah, eu detonei Não, pior que eu detonei Olha bem pro fundo da câmera Olha bem pros teus inscritos Que também são teus inscritos E fale que foi você Eles vão entender Eles vão entender Eles estão Eles vão entender A gente tá lidando pro carro de 50 anos E se na minha mão Tu ia ficar só na minha mão Ainda tava funcionando Tava tudo certo Eu só peguei e vim lá Da onde eu comprei ele Do Lumenau lá Acelerando com tudo Ah, meu Deus Andou pra cima e pra baixo Como se não houvesse amanhã É um carro Virou o carro de lado Isso eu fiz mesmo Mas você não é? Não vai estragar o motor? Ah, não vai estragar nada Imagina Os meninos Eu se fosse eu venderia esse carro aí Eu ia comprar um carro novo Ai, tá, acabou Acabou esse vídeo Agora quando o cara chega lá Eu vou ver como falar com ele Porque senão você vai ficar gastando Ó, vai ficar gastando uma nota nisso aí Sabe quanto que é a parcela de um carrão? Um carrão Era o que eu gastei já com esse carro Mil reais a parcela de um carrão Sabe quanto você vai gastar por mês Nesse Fusca aí? Mil reais Ai, deu, deu Vai estragar uma coisa Depois vai estragar outra Aí depois você vai gastar mais 5 mil Pra fazer a reforma interna dele Vai virar uma bola de neve Quando você for ver Você gastou o dinheiro de um carro novo Um carro novo Um Uno aí 25 mil Um Uno Zero Ar-condicionado Direção hidráulica Meu Deus Eu andei mil vezes um Uno ali Pra você viajar Você vai Ah, vou pra Curitiba Vamos embora Tchau Tchau É nóis